O objetivo, a ambição, a força mental que ele tinha, ele jogaria hoje tranquilamente qualquer competição. Eu venho de uma família com um carinho especial pelo Palmeiras, e aí eu passei a acompanhar mais o Palmeiras. O seu time de coração na infância era Palmeiras? É, Palmeiras. Algumas verdades não foram ditas, e quando as verdades não são ditas no momento, na época, você tem que virar a página. Não vejo necessidade de trazer um treinador gringo, não estrangeiro. Já estão ocupando um espaço aqui, merecidamente, porém tem um tratamento também VIP, né? Porque todo treinador que vem de fora, chega nos clubes no Brasil pela porta da frente, entra bem, né? Foi um lance, assim, uma infelicidade tremenda, numa jogada, assim, bem casual. É uma raiz muito forte, né? Falei, pô, vou usar o corpo pra encostar, né? Essa vida é um sopro, não se leva a nada, somos todos iguais. Praia, samba, serva, nada daia, muita paz, amor e saia, e aquela pelada já é tradição. Fala, galera! Eu sou o Léo Russo. Estamos aqui no restaurante Dom Hélio, na Barra da Tijuca, restaurante maravilhoso. Estamos aqui perto da cozinha, se você escutar algum barulho aí de talhera, é porque a gente tá aqui pertinho da cozinha gravando o programa de hoje. E estamos recebendo o grande xerifão, zagueirão, campeão brasileiro pelo Flamengo, pelo Botafogo, bicampeão carioca pelo Botafogo, campeão da Tereza Herrera e campeão da Libertadores pelo Cruzeiro. Ele ganhou muitos títulos em sua carreira, sua carreira muito respeitada. E estamos recebendo aqui no programa Samba Que É Gol, o Wilson Gotardo, que lá nos anos 90 eu tive muitas figurinhas nos álbuns de figurinha do Gotardo, do Gonçalves e de outros grandes nomes daquela época. Gotardo, um prazer muito grande estar te recebendo aqui no Samba Que É Gol. E vamos bater bola aqui, hein? É, samba e gol, assim, não é muita minha especialidade, não. Se você falar defesa, tudo bem. Eu acho que eu consigo dar aqui um feedback bacana. Mas estou junto com você, vamos embora. Mas futebol e samba. Vamos embora. Porque quem não gosta de samba, bom sujeito não é? Já disse o grande Dorival Caymmi. Gotardo, eu tenho uma curiosidade, pessoal. Você ganhou muitos títulos, né? E queria saber se tem algum título que foi mais difícil, mais suado, que você tem um carinho, assim, por ele. Você não é de pé em cima do muro, que eu sei. Então diz aí, meu compadre. É, assim, toda conquista tem seu valor, né? Seja um título estadual ou até aquele título de garoto no bairro, de um torneio, sempre tem valor para todos eles, né? É o momento da vida da pessoa, do garoto, né? E fiz parte de grandes conquistas. Mas um especial que tocou muito, que mexeu muito, que foi bastante mesmo, assim, bem emocionante, foi o título estadual carioca de 89. É um título, assim, que tinha um peso, né? Tinha um significado muito forte. Esse aqui? É, esse aí mesmo. É um, exatamente. Exatamente, isso aí. Foi a quebra do jejum. Você vai contar aqui no programa mais sobre o título de 89. E o saudoso Valdir Espinosa, que inclusive, ganhou vários e vários títulos, também dizia que o título de 89 era aquele que tinha carinho, né? Conta, então, um pouco para a gente desse título de 89. Então, a construção, né, daquele time foi algo, assim, bem emblemático, né? Com a chegada do Valdir, que já tinha uma história muito forte no Sul, no Brasil, foi campeão Libertadores e Mundial pelo Grêmio, e ele chegou, e chegou forte, né? Chegou grande, né? E fez a sua leitura, que o Valdir é um gestor fantástico, eu aprendi muito com ele, né? Ele fez uma leitura do que tinha do elenco, fez algumas colocações, algumas contratações pontuais que ele queria também, e começou o trabalho. Obviamente que ele tomou conta do ambiente, né, pelo caráter, né, pela simpatia, fez o ambiente se tornar um pouco mais leve, né, devido a tantas cobranças e tantos fracassos que ocorriam já nos últimos anos. E o ambiente se tornando mais leve, o futebol foi sendo mais forte, bem mais competitivo, né? Após isso, né, o time não oscilou na competição, ele sempre manteve um nível de apresentação muito forte, em todos os jogos, principalmente nos clássicos, né? E o Valdir sempre trabalhando emocional, psicológico, os atletas, né? Tinha, lógico, a preparação física muito bem feita pelo Nath Siqueira, e a pessoa fundamental para o processo todo, né, que foi o Seu Emil Pinheiro, que a história às vezes ignora um pouco, mas o Seu Emil foi fundamental para isso tudo, né? Então, esses bastidores, assim, que fez com que o Botafogo quebrasse jejum. Não vamos discutir a qualidade dos adversários, não, isso é indiscutível, né, mas o objetivo, a ambição, né, a força mental que aquele time tinha, né, eu acho que ele jogaria hoje, tranquilamente, qualquer competição, e com aquela formação que jogou, ou seja, com três volantes, não tinha um atacante de área, né, você tinha dois atacantes liberados, sendo que um fazia quarto homem também, coisa já bem diferente, né, para a época, mas que se faz hoje. E aquela zaga, né, que você fazia com o Mauro Galvão, Wilson Gotarda e Mauro Galvão, muitos consideram, assim, uma das maiores zagas da história do Botafogo, foi o melhor parceiro de zaga que você teve, o Mauro? O pergunte é essa, eu joguei com uns caras muito fera, muito fera, assim, mas o Mauro foi, com certeza, acho que no contexto de tudo, né, foi um grande parceiro, né, a quebra do jejum, as dificuldades que a gente tinha, foi um grande parceiro, não é indiscutível isso aí, né, tanto é que a história diz, né, que eu acho que é a maior dupla de todos os tempos. Se eu perder um pouco do filtro, né, eu vou concordar, eu acredito que se conheci, já concordo. É, porque tem o Gonçalves também, joguei com uns caras, assim, não tinham tanto nome, mas que jogavam muito a bola também. A zaga que me marcou, né, porque eu nasci, Gotarda, eu nasci em 89, e eu nasci, dias depois daquele título do Botafogo, gol do Maurício, eu já nasci campeão, diga-se de passagem, e eu nasci no dia 14 do 7, 14 mais 7 é igual a 21, de 89 no bairro de Botafogo. E ali já nasci campeão, e com certeza com coração botafoguense. Mas a zaga que me marcou mesmo, que eu vi, né, que eu tinha, como eu falei, nos álbuns de figurinhas, foi o Wilson Gotarda e Gonçalves, que eu sou muito fã do Gonçalves. Alô, Gonça, quero trazer você para participar do Samba Que É Gol também, vai ser uma honra para a gente aqui, a sua participação. Botar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se inspirou em qual jogador no início da sua carreira? Teve algum que a gente sempre se inspira? Eu, por exemplo, na música, cantando, compondo, eu sempre ouvi muito, sempre me inspirei muito em João Nogueira, Zeca Pagodinho, e outros nomes do samba. Você se inspirou em algum jogador no início da sua carreira? Antigamente, para ter acesso aos grandes jogos, inteiro de São Paulo, você não tinha... era um jogo ou outro que passava assim, os domingos, né? Não tinha TV a cabo, nada disso, internet, muito menos, né? Não tinha acesso, e às vezes, em loco mesmo, assistiam os jogos, né? E eu nem sei como, eu fui parar a ser zagueiro, na verdade. Comecei a jogar, e naturalmente, me identifiquei com a posição defensiva, e fui jogando. Eu venho de uma família, assim, com um carinho especial pelo Palmeiras, né? E aí, eu passei a acompanhar mais o Palmeiras. O seu time de coração na infância era Palmeiras? É, Palmeiras. Meus tios, né? Meu avô, meus primos, todo mundo palmeirense, né? Então, realmente, dá um foco maior no Palmeiras. Cheguei a ver, uma vez, vi a academia jogar. Fui com o meu avô, aí vi o Ademir Gadguia, Luiz Pereira, Dudu, Leivinha, Edubala, Ney, o pessoal todo, o Eurico, o Leão, o Goleiro Totó, é muita gente boa, sabe? E você é um cara extremamente profissional, mas hoje, seu coração vai para o time. Falei profissional, né? Mas esse profissional, ele me compromete no sentido de conhecer a atmosfera toda do futebol. Então, como a gente conhece um pouco essa atmosfera toda, e eu tenho história em vários clubes, história boa em vários clubes, né? Eu fico meio que dividido. Porém, como eu conheço um pouco e vejo um pouco dos bastidores, isso também mexe um pouco comigo. É, não é nem sempre que eu torço a favor de um clube que eu joguei. Por conhecer um pouco dos bastidores, que eu acho que não vale a pena torcer para aquilo que eu não acredito que seja legal, que seja saudável, que seja honesto. Mas, assim, eu tenho um pedaço, está bem fatiado o meu coração. E agora, falando de coração, a gente falou tanto de coração, o coração do Gotardo passou a bater mais forte aqui no programa Samba Que É Gol. Inclusive, o programa Samba Que É Gol está no YouTube. Inscrevam-se no canal Samba Que É Gol no YouTube, dá o seu like, manda o seu comentário dizendo o que você está achando, o que você achou do programa com o xerifão Wilson Gotardo. E o programa também está na TV Max. Todas as quartas-feiras, 9 horas da noite e domingo ao meio-dia. Domingo ao meio-dia, faz aquele flasquinho, abre aquela cervejinha e assiste o Samba Que É Gol. E qual a sua escola de samba do coração? Tem alguma? Tenho, tenho porque eu joguei nela, né? Você destilei, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho também dos bastidores ali de toda a história da escola, né? E saí na Avenida duas vezes, na Estácio de Sá. Na Estácio de Sá? Estácio de Sá. Saiu a turma toda, né? Dos jogadores, saiu num bloco ali, o pessoal com as esposas, namorados, noivas. Todo mundo ali, foi um bloco muito bacana. Está aí, está respondido aqui. Campeão, foi campeão nesse ano. E foi pé quente também no samba? Gotardo campeão no futebol e no samba? O que é isso, Gotardo? Eu andei ali, né? Mas samba, o que é bom é zero. Aqui a gente já falou do título de 89, né? Que você falou que é um título que você tem um carinho especial. Para vocês verem, galera, que é um título estadual que marcou muito o coração do Gotardo aí. Ele também deu o Brasileiro pelo Flamengo em 92, Brasileiro pelo Botafogo em 95, e a Libertadores pelo Cruzeiro em 97, dentre vários outros títulos. Como é que foi aquele título brasileiro pelo Flamengo em 92? É... Um título de... Que era uma formatação diferente da competição, né? Tinha a classificação de grupos. Você passava a primeira, a primeira, a segunda turno. Saíam, acho que, quatro, né? Achei cada grupo. Fazia os confrontos, mata-mata, se não me engano, foi isso, né? É. E o Flamengo foi crescendo na competição. Ele foi conquistando algumas vitórias surpreendentes também, que ninguém acreditava. É uma equipe jovem, relativamente jovem, porque veio uma safra muito boa naqueles anos lá do Flamengo, né? Depois o pessoal fez história em outros clubes também, jogando muito bem. E enfrentando adversários com condição financeira bem, bem acima do Flamengo na época, né? E nós tínhamos dificuldade econômica, com alguns salários atrasados também. Só que nunca largamos o osso, né? Ficamos firmes ali, acreditando que ia acontecer. em algum momento eu ia ter uma receita melhor, uma renda melhor, porque os clubes viviam mais em renda dos jogos do que provavelmente dos patrocinadores, né? Nada de sócio-sucedor, isso não existia na época. E quando chegou na fase decisiva, eu falei, é agora. É agora. A gente aumenta a dívida, a gente entra para a história, escreve a história no clube, e sim. Só que do outro lado tinha um Botafogo, que foi numa campanha empacável, né? Era o favorito da competição. O Botafogo estava jogando muita bola. Assisti vários jogos daquele time dentro e fora do Rio. Realmente foi algo assim inesperado que aconteceu na final. É isso aí. Você também ganhou aquele Brasileiro de 95, que foi muito marcante, aquele Brasileiro de 95. Porque todo ano tem um campeão brasileiro, mas aquele marcou muito. Porque até hoje, você vê até torcedores rivais, todo mundo lembra daquele Seven Up, do Túlio Maravilha fazendo aquele marketing. Aquele título marcou muito aquela geração dos anos 90. E eu lembro demais. Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves, André Silva, Jamir, Leandro Águila, Beto, Sérgio Manuel, Donizete, Túlio Maravilha que estava iluminado, fazendo muitos gols. Nossa. Ele estava mesmo. Ele era o finalizador da equipe. Ele é especialista nos arremates. Como tem hoje o Fluminense, tem o Cano que faz os seus arremates. Só que o Túlio mais qualidade. Bem mais qualidade do que o Cano. Não tem comparação. E o Donizete numa temporada perfeita. Jogou muita bola. Taticamente foi perfeito também. Existia hoje todo um conjunto, uma ideia de jogo bem elaborada pelo Paulo. E uma equipe que jogava com os padrões, alguns conceitos do dia de hoje também. Compactação, as transições, as invertidas, saída de bola da pressão. Tudo isso já acontecia naquela época. não se falava como se fala hoje. Mas analisando jogo a jogo você vê a qualidade. E qual era a diferença daquele futebol dos anos 90 para o de hoje? Tem muita diferença? Tem diferença. Bom, primeiro que os campos diminuíram o tamanho. Os caras falaram que estão mais rápidos, estão mais rápidos, estão mais velozes. e os treinamentos também bem diferentes. São mais elaborados, não quer dizer que são melhores. Talvez são mais controlados, a minutagem, os KMs são também controlados, mas não quer dizer que são trabalhos melhores do que foram feitos na época. Eu vejo hoje em dia algumas lesões, alguns desempenhos dos atletas, abaixo ainda na parte física, talvez por achar que estão treinando o suficiente. Não, mas é pouco. Eles treinam pouco, treinam errado, a sua característica de jogo exige um tipo de treinamento diferente, seja individual, seja para o setor e seja no coletivo mesmo. Então, existe uma diferença no sentido da amplitude. As equipes antigamente eram um pouco mais espaçadas. De linha de defesa a outra linha de defesa, o campo era maior em sentido para a construção de jogadas. Hoje está mais compactado, a marcação também é forte, mais forte, porque justamente os espaços diminuíram, mas a qualidade individual aparecia mais, era mais técnica, você tinha condições de fazer as jogadas mais com intuitivo, o feeling. Hoje ainda alguns treinadores acreditam muito nisso, eu acredito também, porém tem que ter um norte, tem que ter uma direção para o time jogar, tem que ter uma ideia do treinador, um dedo do treinador, para que esse feeling possa aflorar, a intuição do atleta seja no exato momento ele venha utilizar. E a linguagem do futebol, você estava comentando aqui antes do programa, mudou muito a linguagem? Mudou muito. Dá uns exemplos aqui de linguagem do futebol daquela época para o de hoje. É contra-ataque. Contra-ataque? Contra-ataque. Eu falo contra-ataque, não é não? Então, contra-ataque você pode fazer, você faz o contra-ataque, você entende que é uma saída com velocidade, é um contra-ataque, você está sendo atacado, você retoma a posse de bola, você está no defensivo, você retoma a posse de bola, você faz a transição, aí você faz a transição, você pode fazer lenta, faz a transição rápida. Então, a transição rápida é um contra-ataque. Bloco baixo na marcação, ou seja, você faz a compactação na defesa, fica lá atrás, antigamente falava assim, fecha a casinha, a linguagem do... Tem gente que até usa isso aí, né? Um passe em profundidade, ou seja, um passe longo, aquele passe para você atingir o beirada, ou um atacante que possa atacar o espaço, quer dizer, toca e passa, você toca e passa, passou para onde? Passou para atacar um espaço, né? Então, você ataca o espaço, overlap, você passa, antigamente passava sem a bola para receber a bola no ponto futuro, né? Então, são as coisas assim, agora, tem um que é treino, treinamento afetivo, eu falei, o que é isso aí mesmo, gente? Aí, eu até liguei para um cara, eu falei, é entrosamento, eu falei, pô, você treina para gerar entrosamento, mas precisa de um treino afetivo, uma coisa assim? Eu falei, é uma coisa que está errada, eu acho que eu entendi errado, mas, enfim, bola para frente, E você foi diretor de futebol do Botafogo em 2014, né? Quando o time foi rebaixado em 2014, e em 2013 o Botafogo terminou em alta, ali na, foi para a Libertadores, era o ano dos office, o Botafogo foi muito bem naquele ano de 2013, inclusive foi campeão carioca dos dois turnos, enfim, sobrou naquele ano, e eu tenho curiosidade para saber qual foi o problema daquele ano de 2014 no Botafogo, o que aconteceu ali? Você lembrou bem, o Botafogo acabou muito bem, em 2013, começou a Libertadores também, tinha condições de ir mais além, eu acho que foi uma das competições específicas, Libertadores mais fáceis, de repente, para se conquistar, quem foi campeão, acho que foi o São Lourenço, uma equipe que entrou assim, no apagado das luzes, foi classificou, e foi crescendo a competição, se não me engano, foi esse ano, Boca não estava tão bem, São Lourenço não estava bem, e começou assim, achando que em 2014 seria um ano fantástico, montou um elenco muito bom, o Botafogo tinha um elenco, uma formação muito boa de atletas, porém não teve desempenho, o desempenho foi pífio, num todo, eu fui convidado por uma instituição a ser diretor técnico, acabei mais além do que ser diretor técnico, fui muito mais além disso, já no decorrer do campeonato brasileiro, cheguei e já estava tudo montado, tudo esquematizado ali, tudo engessado também, pouco se conseguia fazer algumas mudanças, algumas ideias, muito rígido, mas ainda eu tinha esperança de que o Botafogo não fosse rebaixado, porque tinha elenco para isso, mas jogou muito mal, desempenho bem abaixo, num todo, de todos os departamentos, estava bem abaixo. Mas ali foi problema nos bastidores, não foi? Nos bastidores, nos bastidores, sim, de todos os departamentos, estava muito abaixo, tinha sim os salários atrasados, que estavam três meses, direito de imagem também, carteira CLT também atrasada, não completava o terceiro mês, sempre antes de completar, pagava um, e tinha a imagem atrasada, mas eram 11 imagens só, de profissionais com imagem, não era em todo o grupo que tinha imagem. Isso foi solucionado em parte por alguns botafoguenses ilustres que contribuíram na época, a pedido meu, eu fiz a reunião com eles, expliquei a situação, eles fizeram um aporte bem interessante, só que depois tomou outro rumo, afastamento de quatro atletas, um clima muito ruim, o pessoal machucando. Por que esses atletas foram afastados? Foi uma decisão do Maurício, mas eu acho que não foi só dele, alguém pediu para ele fazer isso, não posso afirmar, mas alguém pediu para que ele fizesse isso, e ele aceitou, não pensou bem nas consequências, eu falei para ele não fazer isso, não faça isso, não vai trazer nenhum benefício, e ficou ruim, o ambiente não ficou ruim mesmo, alguns atletas gostaram, porque às vezes você não tem, você não é obrigado a se dar bem com todo mundo, se é amizade ou não tem amizade, ou tem afinidade, os atletas sentiam melhor, até vieram falar comigo, o ambiente está mais leve e tal, mas isso não é correto, independente do ambiente estar leve ou não, mas tem que ser profissional, tem que ter desempenhos bem acima da média em todos os trabalhos, físico, técnico, tático, pessoal, se alimentar melhor, dormir bem, para que possa jogar bem, porém eu não sei uma salada, e uma queda abrupta de rendimento, de todo mundo, então foi um ambiente ruim que ficou, já não estava muito bom, e aí os jogadores se sentiram inseguros também. Entendi, e já para a gente encerrar esse assunto, esses assuntos assim, para a gente chegar, daqui a pouco falar de Copa do Rundo, falar de samba, deixa eu te fazer uma pergunta, em 94 você estava naquele elenco do Botafogo, que goleadas no futebol existem, você pode ver Brasil e Alemanha, o próprio Botafogo já ganhou hoje, em final de campeonato estadual do Fluminense, de 6 a 2, e goleadas em todos os clássicos existem, e são até frequentes no futebol. Agora aquele 7 a 1, Fluminense no Botafogo, você não estava em campo, mas você estava no elenco do Botafogo, o que aconteceu ali de forma resumida, meu amigo? Eu sou da pessoa que, você falou em 2014, algumas verdades não foram ditas, e quando as verdades não são ditas no momento, na época, você tem que virar a página, eu penso assim. Porém, se alguém ressuscitar algo, dessas verdades, ou com algumas inverdades, tudo vem à tona. E nesse ano também, em 94, foram ditas muitas coisas, sobre extracampo, sobre alguns comportamentos, bem abaixo do profissionalismo, que comprometeram o rendimento do time. E ficou essa conversa toda, teve a menina no vestiário, falando isso, aquilo, que alguns atletas não jogaram bem, porque não estavam dispostos a jogar bem, enfim. Mas nada foi comprovado, obviamente. Mas a goleada foi impactante, porque depois eu vi o jogo. Vi o jogo, e não foi uma atuação. Os jogadores estavam dando o seu máximo ali, do Botafogo? A maioria estava. A maioria estava. E foi muito desagradável isso aí, para todo mundo. De 11, a maioria estava. Ou seja, seis estavam, mais ou menos. Eu não sei dizer quanto. Mas aí eu conversei até com algum jogador do Fluminense, na época, mas estava estranho, estava com certas facilidades. Não sei se foi muita coincidência, mas foi bem... não é normal um clássico assim, sabe? Já ouvi a história do Botafogo e Flamengo, seisão de um lado, seisão do outro, seis a zero. Seis a zero, né? E que... situações que ocorrem, às vezes, assim, pela superioridade, no momento técnica, tática, algum erro da arbitragem e tal. E isso eu acho que não teve arbitragem, estava normal também. Não me lembro exatamente quem apitou o jogo, né? Mas são coisas do futebol que a gente entra pelo cesto lá do esquecimento, né? Que infelizmente acontece. É, acontece. Boa tarde, deixa eu te perguntar, está animado para essa Copa? Será que o Hexa vem? Ou não está animado? Como é que é? Há uns três meses atrás eu não estava muito, não. Eu achava que a Seleção Brasileira, assim, era sexta, né? Candidato, né? A sexta equipe a ter condições de buscar esse título, né? Hoje, eu coloco, assim, ela é entre os quatro, né? Você acha que o Vinícius Júnior tem vaga no time titular? Ah, cara, ele é bola pra caramba, né? Um jogador que amadureceu bastante nos últimos anos, né? A mente dele está bem preparada, até porque ele está trabalhando com um dos caras fantásticos, né? Que é um celote, né? E ele tem condições de brigar pela vaga, sim. Agora, dizer que ele é o favorito para ser titular, não. Isso não. Tem gente boa ali também, né? Não sei qual o esquema que o Tite vai utilizar, né? Que eu acho que não está nem definido ainda quem é o atacante de meio que ele vai usar, né? Um atacante de meio que pode ser um atacante de área, tá? E pode ser assim, eu acho que de acordo com o jogo, com a demanda do jogo, ele pode estar alterando a escalação. depois da Copa do Mundo, o Tite vai sair, né? Do cargo. E você tem algum nome ou alguns nomes que você acha que pode ser o técnico da seleção brasileira? Já responderam aqui no programa o nome do Cuca, o nome do Renato Gaúcho, o nome até do Guardiola. Você tem algum nome que você veja como futuro técnico da seleção? É todo um sistema que envolve isso aí. Não é só o cara ter um conteúdo, um conhecimento, assim. Tem que ter uma equipe forte de trabalho. Acho que dá para listar aí uns cinco, seis nomes. Porque é o sistema que funciona. Quais, Júnior? Esses que estão aí nos times grandes mesmo, aqui no Rio, por exemplo. Você tem aqui o Diniz, você tem o Cuca também. Mas é aí que vem a equipe de trabalho. Seja ela toda montada por eles, né? Dentro da visão deles. Porque o comando só é do Tite. Ele que estata. Ele que dá o comando e as ferramentas estão ali trabalhando para servi-lo e trazer todas as informações para ele tomar as conclusões. Para que ele possa ter a melhor conclusão, na verdade, né? Então, acho que dá para a gente pensar, assim. Não vejo necessidade de trazer nenhum treinador gringo, nenhum estrangeiro. Já estão ocupando um espaço aqui, merecidamente. Porém, tem um tratamento também VIP, né? Porque todo treinador que vem de fora chega nos clubes no Brasil pela porta da frente, entra bem, né? Normalmente, nós, brasileiros, entramos também pela porta lateral, que é dessa forma que está entrando, né? Porque não tem um respaldo 100% das diretorias. Não tem 100%, né? Então, assim, a tolerância é menor, o comprometimento com o projeto é menor. Aí os treinadores têm mais dificuldade de desenvolver o seu trabalho, a sua ideia de jogo. tinha que ter mais apoio, sim, dos dirigentes. Para que ele tivesse esse poder na hierarquia do sistema, estar acima dos atletas. Estou falando isso na Série A, né? No campeonato. Não estou falando Série B, nem C, nem D. Série A. Mas que estive em dezembro para as outras séries também. Então, tem que ter, assim, um pouco mais de respeito com a qualidade, com a pessoa do treinador nacional. O que você acha das safes do futebol brasileiro? Eu acredito que veio para fazer um resgate da história dos clubes. Tudo que se fala em futebol envolve dinheiro, rentabilidade, receita, negócios, né? Nós estamos falando de bilhões de dólares que giram em torno do futebol ano no mundo. E tem que existir isso aí, negócio. Existe a paixão do torcedor? Torcedor é apaixonado. Torcedor, ele mistura razão mais paixão, né? Razão é um pouco, né? Quase nada de razão, né? Mais paixão. Mas só que negócio é negócio. Então, o que faz o torcedor ser apaixonado pelo seu clube? Ou aumentar o número de torcedores? São ídolos. Ídolos vem, aparece como, surge como? Com títulos. Então, uma coisa está ligada à outra. Investimento, títulos, ídolos, né? Consequentemente, aumenta o número de torcedores. E a geração de 90 foi exemplo disso, né? É verdade. E você vê, você com a identificação que você tem com o Botafogo, você vê com bons olhos a safra no Botafogo? Vejo. Será que vai? Ah, eu não sei o contrato, não sei como é que é feito ali. Certeza que hoje essa equipe jurídica de ambos lados estão bem seguras, vem um contato bem amarrado. o Botafogo vem embora para o Botafogo, como fez também para o Cruzeiro. Fazer essa reestruturação, e é um projeto a médio prazo, curto prazo, difícil. Não vai esperar título agora não, até porque a concorrência é grande. Os clubes de São Paulo... Tem clubes que estão estruturados há muito mais tempo. Há muito tempo. A gente já falava isso há muito tempo atrás. Se chegar num título hoje nacional, não é por acaso. Por acaso, era nos anos 90, 70, 80. Futebol raiz... Acabou isso aí. Só chega por mérito. Tinha saudade nesses anos 90. Chega por mérito. Médio estrutural de administração. Saudade daquele Maracanã antigo, aquela arquibancada de cimento. se eu era criancinha ali, pô, Maracanã sempre foi assim um lugar... Sabe a Disney? As crianças querem ir pra Disney, né? Eu queria ir pro Maracanã, aquele Maracanã raiz dos anos 90. Ô, saudade. E a parque bancada sempre? Eu tive isso. Eu visitei o Maracanã eu tinha 17 anos. Eu vim numa discussão de colégio pra cá. Pra um jogo ou não? Não, pra passear. Pra passear. aquela loucura que acontecia antigamente, né? E pra você foi emocionante, né? Eu fui visitar o Maracanã. Aí quando eu cheguei assim tinha lá um espaço reservado pro turista, né? É. Hoje é diferente. Hoje você vai lá embaixo e tal. Você vai no túnel lá. Boa tarde. Agora o negócio é o seguinte. Agora é samba. Eu vou cantar um samba de minha autoria que eu compus em parceria com o meu charaléu Pérez e que eu lancei há poucos dias em todas as plataformas digitais o nome da música Eu Sou Assim. Você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no YouTube. E é uma música que passa uma mensagem bonita de simplicidade, que todo mundo é igual e espero que você goste do samba. Vamos falar agora do que eu sei, né? É bom assim. Essa vida é um sopro Não se leva a nada Somos todos iguais Nessa grande jornada O caminho é de luta e de paz E eu não desanimo jamais E eu não desanimo jamais Eu sou assim Com a simplicidade que a vida me ensinou Cada dia que nasce Peço ao Senhor A força pra ir mais além Eu sou assim, eu sou assim Assim do meu jeito Pé no chão Guerreiro, alegre, bom coração Não bebo nada a ninguém Eu vou assim Sempre fazendo e desejando o bem Sempre colhendo o que plantei também Seguindo meu rumo e minha estrada Essa vida é um sopro Não se leva a nada Somos todos iguais Nessa grande jornada O caminho é de luta e de paz E eu não desanimo jamais Essa vida é um sopro Não se leva a nada Somos todos iguais Somos todos iguais Nessa grande jornada O caminho é de luta e de paz E eu não desanimo jamais Eu sou assim Carambola, linda, cara Linda, linda Tem a ver com a profissão do atleta, do treinador Enfim, com a resiliência Com o ser humano Tem a ver muito com isso aí Tava cantando assim Se encaixa comigo Se encaixa na minha vida E a questão de a vida ser um sopro A vida é um vapor Hoje tem, amanhã já não tem mais E é isso aí Diante de Deus somos iguais Vamos aproveitar as coisas verdadeiras da vida O carinho, a amizade, o amor A energia positiva E vamos fazer o bem O copo meio cheio O copo tá meio cheio Tá meio vazio não, tá meio cheio É isso aí, Gotardo Agora chegou na parte Uma parte mais rápida do programa Ping Pong Que eu adoro essa parte do programa O Grafite gravou o programa aqui com a gente E disse que foi o Vasco Essa pergunta aqui que eu vou responder Porque já me retraí aqui assim Fiquei preocupado com o negócio de Ping Pong Tinha algum time Que você jogando Seja por Flamengo Ou por Botafogo Ou por Cruzeiro Ou por qualquer time Que você jogou na sua carreira Que você jogava contra Falava Esse time é uma pedra no sapato Esse time é Esse time Eu não dou sorte com esse time Tinha isso? Sim Qual era esse time? Na época do Guarani Que eu morei em São Paulo Também em Campinas Era o São Paulo Era o São Paulo É Era muito difícil de visar o São Paulo E o diretor do programa Até deu uma risada ali Que é São Paulino Inclusive conta aquela história Como é que foi O Raiz se machucou Numa jogada com você? Pô, legal sim Não tava combinado isso não Mas tudo bem Faz parte Você que falou de São Paulo É verdade Foi um lance assim Uma infelicidade tremenda Numa jogada assim Bem casual É o Raiz muito forte Falei pô Vou usar o corpo Pra encostar Pra Rebateu Só que Aí foi um choque Meu joelho com o joelho E naquele momento Que eu dei um choque Com o joelho Ele estava apoiado Aí deu uma lesão No ligamento Mas assim Foi zero de maldade Zero de intenção Até porque seria Se vai com maldade É um crime É lógico Aí Depois falei com ele Falei com a Com a esposa dele Na época lá E ela falou assim Não Se tá Se perigo tá tudo bem Pra gente tá tudo bem Eu acho que todo mundo Ficou chateado Claro A torcedora Imagino Fala horrores Nessas coisas todas O Milton O Milton Neves Gosta de me perturbar O Milton Neves Falando um monte de coisa Mas eu entendo O Milton Neves Eu gosto Do profissional O Milton Neves Ele traz às vezes Ele traz umas lembranças Mas foi bem assim Coisa da bola Uma fatalidade Foi uma fatalidade E aqui no Rio Era o Vasco Era o Vasco Ah, nos anos 80 Até o início dos anos Os anos 90 O Vasco Um estilo Vasco Mas assim O Botafogo não conseguia vencer o Vasco Depois Aí o Botafogo equilibrou Passou a frente E passou a vencer o Vasco Mas era absurdo A gente jogava contra o Vasco E às vezes encontrava Quando encontra os jogadores da época Nossa, não venci a você Eles falavam assim Eles falam até hoje Mas é impressionante mesmo A gente tomava um sufoco do Botafogo E escapava uma bola E ganhava o jogo uma zero Era assim, cara É, eu lembro da minha infância Dos anos 90 Que eu ia pra Maracanã O adversário que eu ficava mais tenso Lá na arquibancada Era contra o Vasco Isso aí Contra os outros era mais tranquilo Eu lembro que tem vários jogos Léo Vários jogos assim A gente massacrava o Vasco Mas a bola não entrava Aí uma escapulida Um contra-ataque Uma transição rápida Saiu o gol do Vasco Agora tinha aquele negócio O Botafogo era super freguês Do Vasco Em números ainda é Em jogos normais Porém em finais O Botafogo ganhou muito mais Do Vasco em finais Do que o Vasco do Botafogo É curioso isso Inclusive o primeiro jogo Que eu fui no Maracanã Botafogo contra o Vasco Foi a final da Taça Guanabara De 97 Você já não estava lá No Botafogo Foi o gol do Gonçalves De cabeça Maracanã Com 90 mil pessoas O gol bonito do Gonçalves Foi Marcante Agora vamos lá Atacantes mais difíceis Que você enfrentou Foram muitos Muitos assim Que dá pra fazer uma lista De uns 10 Até aqueles que não tinham Um nome pra isso Os três mais difíceis Ah poxa Você tem esse ó O Careca Que é Ídolo no Nápoles Na cidade da Brasileira Ido no São Paulo Jogou com o Maradona Jogou com o Maradona Jogou muito a bola Eu joguei uma vez Só contra o Ronaldo Fenômeno Qual foi o jogo? Foi o Botafogo e Cruzeiro Lá no Mineirão Foi um jogo assim Meio Uma apresentação Uma despedida Uma coisa nesse sentido O Renato Gaúcho Também Um cara muito difícil De marcar O Maradona Pela tradição Pela inteligência De jogo dele também Velocidade Requinte de finalização Também Tudo isso aí Jogadores Quer dizer Um atacante Que tinha um requinte De finalização Também é absurdo O Marcelo Ramos O Portunista Eles têm vários atacantes Eu não perdi o sono não Com eles Mas sempre Encarei com um grande desafio E agora se você Só pode escolher um Em Gotardo Quem é melhor Romário ou Ronaldo? O Fenômeno? É Como zagueiro hoje Assim Eu analisando friamente O Ronaldo Ronaldo? Ronaldo Mauro Galvão Dois craques Dois craques O Ronaldo Romário e o Ronaldo Dois craques Mas assim Eu analisando As características Você fica com o Fenômeno Com o Fenômeno Mauro Galvão Ou Aldair? Duas feras também Você não tinha combinado Isso aí Comigo Tá no roteiro Essa daqui Foi o diretor Que canalice Comigo Pela história Pelo convívio É o Mauro Juan Ou Thiago Silva Juan Lúcio Ou Rock Junior Adorei o Rock Junior Da Copa Ele jogou de bola Impressionante O que ele fez Ele nunca jogou Tanta bola Como ele jogou Nessa Copa do Mundo Em 2002 Fico com ele Júnior Baiano Ou Gonçalves Poxa Júnior Baiano Depois do início Da carreira Assim Já mais na frente O Gonçalves É uma carreira Brilhante ao todo Então eu acredito Que seria O Gonçalves Sérgio Manuel Ou Palinha Uma posição diferente Sérgio Manuel Fazia Reclama com ele Poxa Sérgio Manuel Fazia um quarto homem Não era um meia Palinha era um meia Atacante Eu escolho o Sérgio Manuel Mas a pergunta é pra você Não Palinha Palinha é dos grandes meias Que eu joguei Na minha seleção Que eu fiz Do Cruzeiro Quando eu fui Perguntado Botei o Palinha Na seleção Do Cruzeiro Jogava muita bola Inteligentíssima E o Sérgio Manuel Era uma função diferente Fazia o quarto homem Fazia a lateral esquerda Mas é uma pergunta assim Não para ou ímpar Se você tiver que escolher O que eu tinha Então assim Num todo Num contexto da vida De todo O Sérgio Manuel São Paulo Ou Rio de Janeiro Eita São Paulo São Paulo São Paulo Mas você mora no Rio Moro no Rio Moro no Rio Tenho O Silas Que nasceu aqui Mas eu sou Pássaro São Paulo Gosto muito São Paulo Você é Venap Ou Coca-Cola Pô Você é Venap Pô Não duvida Agora faltam Pouquíssimas perguntas Um jogador Que você gostaria De ter jogado Do passado Lá do passado Até antes De você ter nascido Se você quiser responder E um jogador Do presente Que está jogando agora Jogador do passado Jogador do passado Acho que um lado bom Da pandemia Se é que teve Mas teve Foi assistir jogos Do passado E eu vi assim Muita qualidade de jogo Coisa que A imprensa Ela não passa Não passava Não sei se vai passar Eu vi o lado Um lado diferente Do Rivelino Fiquei encantado Com o Rivelino O que ele fez Na Copa de 70 Eu gostaria De ter jogado Com o Riva Um abraço Rivelino Inclusive Já falei com ele Do programa Estamos aguardando Samba que é gol E para São Paulo Que a gente vai ter a honra De gravar com Roberto Rivelino E do presente Neymar Neymar São vales Mas o Neymar Ele É muita bola Esse garoto Muita bola Estamos aqui chegando Os 47 do segundo tempo O Gotardo O negócio é o seguinte Essa pergunta aqui Eu faço para todos os convidados E todos os convidados respondem Tem uns que respondem 6 ou 7 Se você for listar Os 5 melhores jogadores Pode ser estrangeiro Pode ser brasileiro Claro De todos os tempos 5 melhores jogadores De todos os tempos Diz aí O Maradona O Maradona Pelé Pelé Ou Riva Rivelino O Neymar Neymar Falta um É um só Vou puxar um zagueiro aí Gente Esse time está muito ofensivo É Eu joguei contra ele várias vezes Eu já era garoto E eu lembro que ele jogou muita bola Sabe E tem uma história bacana também Na Espanha E ninguém vai se lembrar dele Mas eu gostava do jeito dele jogar Da forma dele conduzir o jogo Que é o que falei, né Não é só o jogar, né Luiz Pereira Luiz Pereira Grande zagueirão Com passagens por Palmeiras Jogando no Atlético de Madrid Então está aqui a lista Dos 5 melhores jogadores De todos os tempos Feita pelo Wilson Gotardo Pelé Maradona Roberto Rivelino Neymar E Luiz Pereira Gostei da lista Está equilibrado Tem jogadores do passado Do presente Tem atacantes Tem zagueiros Eu não incluí o Zico O Zico? Não incluí o Zico É difícil Eu estou falando de jogadores Que eu gostaria de ter O Maradona Eu nunca enfrentei Ele deu sorte De não ter enfrentado ele Maradona ou Zico? Ah, é o Zico Ah, é o Zico Mas assim Eu queria ter enfrentado E o Maradona O que ele fez Jogou muita bola também O Zico sabe que tem um carinho Não vou discordar Da história do Zico Do início Quando ele apareceu Como ele era usado Ele não era nem usado Se não me engano Não era nem usado Na posição dele De origem mesmo Ele era improvisado Depois que ele foi Colocado como meia E estourou com 24 anos Eu acho o Zico O Maradona já começou Estourando com 18, 17 E vida maluca Vida maluca Verdade Agora de 0 a 10 Eu vou falar um nome aqui E você vai dar a sua nota Maurício Assunção 4 Carlos Augusto Montenegro 7 Nelsinho Batista 1 Túlio Maravilha 6,5 7 Que era a camisa dele Tá bom Túlio 7 Programa Samba Que É Gol Pô cara Tem que dar nota? Tem que dar nota Pô legal Você O carinho que eu tenho com você Pela forma que você leva a vida E você trata todo mundo Nota 10 Obrigado Adorei a sua participação aqui no programa Samba Que É Gol Galera Inscreva-se no canal Samba Que É Gol Dá o seu like Manda comentário aí Compartilha Pega o link do programa Compartilha nos grupos do WhatsApp Gotardo Um dos maiores zagueiros aí do nosso futebol Raiz dos anos 90 Sigam o Gotardo no Instagram Sigam logo o meu Instagram também Arroba Leo Russo Oficial Sigam o Instagram do programa Arroba Samba Que É Gol Muito obrigado a todos E até semana que vem Valeu Gotardo Valeu gente Valeu gente